Seis horas e trinta e cinco minutos, o Teatro Amazonas é um dos mais belos cartões postais aqui da nossa cidade. Muita gente conhece o local por meio de visitas guiadas, mas olha, ainda tem muito amazonense que, pasme, nunca entrou no nosso teatro. E nós vamos conhecer alguns deles agora na reportagem da Patrícia de Paula e do Edley Oliveira. Os olhinhos, assustados, logo deram lugar ao sorriso e tchauzinho para as câmeras. Essa turma de 49 pessoas, entre adultos e crianças, estão entrando pela primeira vez no Teatro Amazonas. As pequenas são alunas de balé do Liceu Cláudio Santoro, da Zona Norte de Manaus. Já estavam super ansiosas para o passeio, quando eu disse que nós vínhamos, conhecer o Teatro Amazonas. Então, para eles, isso é maravilhoso. Eles conheceram a Orquestra Amazonas Filarmônica e ficaram encantados. Mãe e filha gravaram um trecho do ensaio. Sim, vão ficar guardadas com a gente. A visita de pais e filhos que não conheciam o teatro foi uma iniciativa de um projeto criado pela Fabiana. O projeto tem como objetivo ajudar as crianças na formação delas e também dos pais, tendo conhecimento social e cultural. E quando perguntamos o que essa menininha de apenas seis anos mais gostou, ela não pensou muito. Dos trumentos. Você acha legal? Sim. Tudo chamou atenção. O teto com personagens da mitologia, as maquetes feitas de peças de Lego, corredores do teatro. E não podia ser diferente. A sala que conta um pouco da história do maestro amazonense Cláudio Santoro. Uma das salas que mais encantou aqui as crianças foi exatamente essa, onde fala dos bailarinos, das sapatilhas que estão aqui em exposição, de grandes bailarinos que passaram aqui pelo palco do Teatro Amazonas. E o que mais chamou atenção é o amazonense Marcelo Mourão. Então, todas elas estão encantadas com ele. Eu achei bonito, eu quero ser bailarina. Passeio inesquecível. Um legado dos tempos áureos da borracha. O teatro, inaugurado em 1896, ainda consegue encantar pessoas de todas as idades, em pleno século XXI. Vamos falar de saúde agora? Nós estamos na Semana Nacional de Alerta contra o AVC. E ao vivo aqui no Seis Horas Notícias, eu recebo novamente o doutor Bernardo Medeiros, que é cardiologista. Doutor, nós conversávamos agora nos bastidores sobre essa doença que pode ser diagnosticada precocemente. Ela dá sinais, não é isso? Bom dia. De novo, vou começar com um jargão. Nós estamos no outubro, rosa, já entrando no novembro azul. É muito importante a conscientização. Mas as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Então, doença cardiovascular, ou seja, problemas do coração e das artérias do corpo. E aí entra o acidente vascular encefálio, popularmente conhecido como AVC. O AVC é a segunda principal causa de morte no mundo. É a segunda doença que mais mata no mundo. Mas com a peculiaridade, é a doença mais incapacitante. Só quem tem um familiar sabe de como que o AVC, como o derrame, implica não somente na saúde do doente em si, mas de toda a família e de todos os amigos. Então, essa conscientização é importantíssima. O que causa o AVC? São maus hábitos? Maus hábitos alimentares, sedentarismo, tem a ver também com isso? O que causa? Muito a ver. E para você ter ideia, eu estou falando que é a segunda doença que mais causa no mundo, mas atentando aos fatores de risco, por exemplo, tabagismo, sedentarismo, uma dieta ruim, uma pressão alta mal controlada, estresse. Se atentando para esses fatores de risco, a gente consegue reduzir em até 90% a incidência dessa doença tão traiçoeira. Então, é a segunda doença que mais mata no mundo e está intimamente relacionada aos hábitos de vida. Portanto, essa conscientização é muito válida essa semana nacional, dia nacional, mas ela tem que ser contínua, ela tem que ser aos 365 dias do ano. Há muitos casos também na nossa região do chamado mal súbito, né, doutor? Explica um pouquinho para a gente também sobre isso. A definição de mal súbito ou morte súbita cardiovascular é aquela morte que ocorre no indivíduo que aparentemente não estava sentindo nada, passa mal e morre num período de até 24 horas. O AVC corresponde por 20% dessas mortes, né? Então, o indivíduo está conversando, está andando, está passeando, passa mal e morre subitamente por conta de um AVC, por exemplo. O problema vem não apenas na nossa região, né? Mas no Brasil, no mundo inteiro, teve o caso do modelo que morreu lá em plena passarela, um caso que repercutiu mundialmente, né, doutor? As pessoas pensam, ah, morreu rápido. Não, o corpo vem dando sintomas há algum tempo, né? Eu costumo dar muita aula e palestrar sobre morte súbita. A gente está vendo imagens aí, doutor, agora, do modelo que teve... Bota as imagens para a gente aí, Gesiel. Tá aí o modelo que estava aí, ó, em plena atividade e teve um mal súbito bem no meio do desfile, né? Então, isso pode acontecer, assim, muito rápido, entre aspas, né? Porque, como eu disse, o corpo já vem dando sintomas aí. No caso específico dele, parece que era um problema cardíaco. Mas eu dou muita aula, palestra sobre morte súbita, né? E eu costumo brincar que é uma aula que eu tenho que, toda semana, atualizar. Porque todos os dias acontece um caso desse. E os acidentes vascular cerebrais, o AVC, corresponde 20% de todas essas mortes. Então, a gente está aqui conversando sobre a segunda principal causa de morte no mundo. Mas que tomando as medidas e as decisões acertadas, a gente vai conseguir evitar em até 90% desses casos. E o mais importante para quem está em casa é reconhecer os sinais do AVC, né? Muitas vezes não tem um médico tão rápido, tão acessível, mas a gente sabe que as primeiras horas do tratamento do AVC são fundamentais. Então, quem está em casa e observou que um parente, um familiar, um amigo, começou a perder força de um lado do corpo. Começou a ter desvio da boca ou o olho cair de um lado do rosto. Ou começou a ficar com a fala arrastada ou ficar, às vezes, até a fase, com o mudo, né? Não consegue falar nada. Imediatamente é um serviço de urgência. De preferência, em algum hospital que tenha serviço pronto para receber um paciente com o AVC. Porque essas primeiras horas vão fazer toda a diferença entre uma sequela definitiva e o paciente se recuperar totalmente. Exatamente. A gente vê aí algumas imagens, ó. Aí, ó, peça para a pessoa dar um sorriso. Repare se o rosto está paralisado. Exatamente o que você falava, doutor, agora aí sobre as pessoas, a família, prestar atenção, né? Qual é o procedimento nesse caso? Já liga imediatamente para o SAMU? O que fazer nesse momento de desespero? Imediatamente ligar para o serviço de emergência. Para o SAMU. No 192. No 192, né? E em direção ao hospital. Que aí, quanto mais rápido o atendimento, né? Maiores as chances aí de ele se recuperar. Tem uma idade de risco? Essa doença acomete jovens, idosos? Pode acontecer a qualquer idade, principalmente o AVC hemorrágico, que é aquele que o aneurismo se rompe. Mas é uma doença que um dos principais fatores de risco é a idade, é o próprio envelhecimento. E a pessoa que vai acumulando esses fatores de risco, né? Então, a pessoa durante a vida começa a ser hipertenso, começa a ter diabetes, começa a ficar com colesterol alto, fica sedentário, ganha peso, a dieta piora. Então, vai tendo um acúmulo desses fatores de risco e que, infelizmente, vai culminar no evento desse. Para que todo mundo em casa tenha noção, um de cada quatro vai ter AVC. Um de cada quatro pessoas vai ter AVC. É muita gente. É muita gente. Então, quem está em casa assistindo em quatro pessoas, saibam que, estatisticamente falando, uma dessas quatro vai ter AVC. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para prevenir e para remediar no momento em que percebe algum desses sinais ou sintomas dessa doença. Então, além de uma vida saudável, uma boa alimentação, atividades físicas, é bom fazer um check-up anual também, né, doutor? Para investigar, né, para ver se tem aí algum problema de saúde. Isso é essencial. Muitas pessoas só procuram um médico quando sentem alguma dor, quando acham que tem algum problema. E não, o médico, ele vem para prevenir as doenças, né? Principalmente para prevenir. O ideal é que todo mundo nos procurasse quando estivesse gozando de plena saúde, né, para evitar doença. A Organização Mundial da Saúde fala que ter saúde não é somente a ausência de doença, né? Mas a gente tem que promover boa qualidade de vida, bons hábitos de vida. Você tem nos exames é que a gente vai ter certeza se realmente está bem, se não está bem. Então, é preciso, né? Muito importante. Procurar um médico com antecedência. Está aí. Então, as dicas do nosso cardiologista. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Doutor, que sempre está aqui com a gente no Seis Horas Notícias, trazendo as dicas de saúde para você. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Muito agradeço. Mais de 3 mil estudantes aqui em Manaus com algum tipo de deficiência estão matriculados em escolas da rede pública de ensino. Mas olha, a falta de acessibilidade ainda é grande. É o que a gente vê agora na reportagem da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. Encontrar locais inapropriados para a passagem de pedestres não é algo difícil. Essa turminha faz parte da Escola Estadual de Educação Especial para Deficientes Visuais e Auditivos. Muitos vão para casa sozinhos, como é o caso do Abraão, de 16 anos. Ele mora bem próximo à unidade, no centro da cidade. Ele diz que a insegurança é assustadora. Muitos amigos da escola já foram assaltados. Mas, para ele, o maior obstáculo é a comunicação. Quando nós chamamos alguém para conversar ou para alguém para perguntar alguma coisa, eles não sabem Libras. Fica difícil para o aluno surdo. A comunicação não existe. Por quê? Porque as pessoas não sabem Libras. De acordo com a Lei nº 1160, o município deve garantir o acesso das pessoas com deficiência nos transportes coletivos, nos logradouros e nas vias públicas por meio da remoção das barreiras arquitetônicas, urbanísticas e ambientais. Mas nem sempre isso acontece. Falta principalmente nos sinais. As calçadas não têm acesso nenhum. Não sobe e desce, né? Quando o assunto é acessibilidade, a primeira coisa que surge na cabeça é a dificuldade que uma pessoa com deficiência enfrenta para ir ao trabalho ou até mesmo ao supermercado. Nessa calçada, por exemplo, um cadeirante tem dificuldade para passar por conta da má estrutura. Um deficiente visual também tem dificuldades na hora de atravessar na faixa de pedestre, porque muitas vezes tem uns empecilhos e os semáforos, muitos deles nem possuem sinais sonoros. No Brasil tem várias leis, tem os decretos, tem a lei da pessoa com deficiência, que dentro dessa lei é difundido os conceitos do desenho universal, que é onde nós, arquitetos, ou qualquer profissional que construa ambientes deve seguir para que tudo seja inclusível, né? Tudo seja incluído de uma forma que não segregue pessoas. Este professor nasceu no município de Nova Olinda. Aos três anos foi diagnosticado com uma doença e que em breve perderia a audição. Depois de alguns anos, veio para Manaus buscar ajuda médica e continuar os estudos. Ele acredita que independente de qualquer obstáculo, desistir não é a melhor opção. Que nós possamos, diante da nossa realidade, diante de muita luta, diante de nossa convivência, nós possamos mostrar para pessoas como o secretário, através de documentos, através de propostas, que o ano de luta é importante. Apesar das dificuldades, a determinação para seguir em frente e conquistar os sonhos é grande. Eu gosto muito de esporte, eu adoro futsal, né? Eu penso que quem sabe no futuro eu possa ser um goleiro de futsal, ou até mesmo jogar na linha. Nós falamos sobre a violência na zona sul de Manaus, que ontem à noite terminou com 17 mortos, vários feridos, várias armas apreendidas. Eu vou voltar ao vivo, ao 28 de agosto, com a Cheve na Nascimento, porque os corpos estão sendo removidos nesse momento. O IML acabou de chegar aqui no local. Bom dia novamente, Chey. Bom dia, Mariana. Estou de volta aqui no Hospital 28 de agosto, onde um dos carros de tumba do IML acabou de chegar para fazer a remoção de alguns corpos. Segundo alguns funcionários aqui do Necrotério do 28 de agosto, alguns corpos já foram levados para o Instituto Médico Legal durante a madrugada. Agora eles estão fazendo a remoção dos outros copos, a gente está esperando. Alguns possíveis familiares já estão no local, mas não falam com a imprensa. Devido a medo de represálias, eles pediram para a gente não mostrar o rosto deles, mas estão aqui no 28 de agosto, aguardando essa remoção para poder identificar os seus possíveis familiares que acabaram morrendo durante esse confronto. Um dos maiores confrontos que aconteceu entre polícia e facção criminosa aqui no estado do Amazonas, onde 17 morreram e 17 armas foram apreendidas. Desses 17, 16 morreram no confronto com a ROCAM, que foram os primeiros a chegarem no local. Segundo o comandante da ROCAM, Ayrton Nott, eram cerca de 40 homens que estavam no local. Cerca de 50 homens que estavam no local para poder fazer esse confronto com a polícia. Todos de facções criminosas. O primeiro corpo está sendo removido agora, a gente acompanha. Alguns familiares estão no local. São muitos curiosos também que estão aqui perto do Necrotério do Hospital 28 de agosto. Há uma grande movimentação no local, até da polícia mesmo, para poder assegurar familiares, parentes de pacientes que estão no 28 de agosto, caso esses criminosos tentem invadir o hospital. Outros corpos estão indo. Foram dois corpos marianos que foram removidos dentro de uma bandeja de 10, devido a gente sabe que o Instituto Médico Legal não tem uma grande capacidade aqui no estado do Amazonas. Como a gente acompanhou durante o massacre no presídio, alguns frigoríficos, carros frigoríficos, foram chamados para auxiliar nessa identificação dos corpos. Possivelmente, podem ser chamados novamente para auxiliar durante esse confronto, devido à quantidade de mortos. São dois corpos por gaveta dessas que vocês viram durante a remoção. Outros corpos estão sendo removidos lá de dentro. A gente aguarda aqui ainda no Necrotério. Há familiares no local, como eu disse anteriormente. E alguns podem estar feridos ainda lá na zona sul da cidade. Na zona sul da cidade, onde houve o confronto. Esses corpos foram trazidos no carro da polícia militar, depois do confronto, que terminou por volta das duas e meia da manhã. E o comandante informou que alguns podem estar feridos, porque eram cerca de 50 quando estavam lá no local. Outros dois corpos estão sendo removidos agora, Mariana. A gente acompanha o trabalho dos maqueiros do Hospital 28 de Agosto, dos agentes do Necrotério, para serem removidos aqui. Devido à grande quantidade, foram 17 mortos nesse confronto. Alguns podem estar feridos ainda em outros hospitais da cidade, mas a polícia não tem conhecimento, por conta que fugiram durante o confronto, podem ter sido baleados e acabaram não sendo encontrados pela polícia. A zona sul foi um momento de terror vivido por membros lá na zona sul, moradores da zona sul, aproximadamente no bairro da Betânia, do Crespo, onde já estavam ali na rua Magalhães, Barata, quando a polícia chegou. Algumas casas foram invadidas por criminosos, até pela polícia, que estava em busca desses criminosos que invadiram as casas. A gente está aqui acompanhando. Outros dois corpos estão sendo trazidos agora pelos agentes do Instituto Médico Legal, maqueiros do Hospital 28 de Agosto, que aceliam nessa remoção. Tem um possível familiar estar aqui, que a gente acompanha chorando aqui, muito desesperada, devido a esse acontecimento que ocorreu na zona sul de Manaus. A imprensa toda está reunida aqui também. É um dos maiores confrontos, como eu disse anteriormente, entre facção criminosa e membros da polícia. Toda uma força inteligente foi montada para poder chegar ao local. Outros dois corpos estão sendo removidos agora, Mariana. Ao todo com esses dois já foram seis corpos que estão entrando no carro do Instituto Médico Legal, aqui no Hospital 28 de Agosto. Um outro carro do ML também virá ao local para ajudar na remoção. Aqui no 28 de Agosto tem em torno de oito a dez corpos, Mariana. A gente continua acompanhando toda essa remoção. É um assunto que vem rodando muito tempo, né? A gente viu as ondas sul criminosos sem medo da polícia, fazendo vídeos, pitando nomes de facções criminosas, siglas de facções criminosas em muros de casa. A gente acompanhou no programa Namira ao vivo a operação da polícia militar lá no bairro do Crespo, onde criminosos pintaram casas com siglas de comandos de facção. E a gente acompanhou toda essa movimentação com o Luiz do Rodrigues ao vivo no programa Namira. A polícia fazendo essa vistoria na zona sul de Manaus. Aqui saíram agora seis corpos marianos dentro do carro do Instituto Médico Legal. Um outro deve vir devido a não ter muitos carros do IML atuando aqui na cidade. Esse levou apenas seis corpos. Outros foram removidos durante a madrugada aqui do Instituto Médico Legal. A gente ainda tenta entrar em contato com a direção do IML para saber como estão os procedimentos de identificação desses corpos. Alguns familiares estão no 28 de agosto, outros já estão chegando no Instituto Médico Legal para poder fazer a identificação desses corpos. Aqui no 28 de agosto nenhum foi identificado. Todos ficaram no necrotério aguardando essa remoção que está sendo escoltada pela polícia militar. Mariana, a gente continua acompanhando esse caso que está chamando a atenção pelo número de mortes no confronto, um dos maiores que ocorreu aqui no estado do Amazonas, da polícia lá na zona sul de Manaus. Segundo o comandante, esse confronto foi devido à denúncia da comunidade que informaram que cerca de 50 homens estavam armados lá, aterrorizando os moradores. A gente já viu vários vídeos desses criminosos com armamentos pesados, falando que não tinha policiamento local, que eles não tinham medo da polícia, perdão, e fazendo vídeos mesmo de apologia ao crime, intimidando os moradores da zona sul. A gente já viu diversos vídeos de tiroteio aqui durante a nossa programação na TV em Tempo. A gente já vem anunciando há mais de três meses esses confrontos tiroteios que estão ocorrendo dentro da zona sul de Manaus. É uma resposta da polícia para essa falta de segurança na zona sul de Manaus, para mostrar que tem policiamento aqui no estado do Amazonas. E como o comandante disse, se eles querem confronto, eles vão ter confronto, porque a polícia está aqui para proteger a população do estado do Amazonas, assegurar que a zona sul possa voltar a ser uma zona de conforto para os moradores, que ficam até autorizados, que tem ali na zona sul de Manaus. Ao todo, foram 17 mortos nesse confronto da polícia militar e da força tática com esses criminosos de facções distintas de criminosos. A polícia não sabe dizer qual foi a fracção, mas que são todos membros de facções criminosas. foi lá no bairro Betânia, no São Lázaro, na zona sul de Manaus. Aqui no 28 de agosto, tem alguns corpos ainda para serem removidos pelo Instituto Médico Legal, onde serão identificados e feito todo o procedimento. Temos uma equipe também no IML, no Instituto Médico Legal, uma equipe acompanhando essa chegada dos corpos para trazer mais informações aos telespectadores do 6 Horas Notícias, Mariana. Mais informações desse caso, a gente vai acompanhando durante o dia e trazendo na programação da TV em Tempo. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Cheia Evna. Nascimento ao vivo do 28 de agosto, falando sobre essa chacina aí, né? 17 mortos na zona sul a qualquer momento, não só nos nossos telejornais, mas na nossa programação, que pode ser interrompida assim para trazermos informações ao vivo para vocês. São 6 horas e 57 minutos. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri